No vídeo de hoje, galera, eu vou estar ensinando vocês aí uma coisa que, tipo, eu já sabia há muito tempo Mas eu sei que muitas pessoas, às vezes, não sabem Que é como você visualizar quem visualizou as suas mensagens dentro dos grupos do WhatsApp Pra isso, eu tô aqui com o meu celular e eu vou estar mostrando aí pra vocês na tela aqui, por aqui do lado Mostrando como é que você vai fazer isso, beleza? Então, bora pro vídeo Fala, galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcela Ponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal Talvez você tá até estranhando o formato de vídeo, cara Mas é porque nesse canal, além dos vídeos de Free Fire, né, como tá aqui na minha camisa Eu também trago dicas de aplicativos, dicas de programas e tudo mais, né? Se você veio pelo título e não ainda conhecia meu canal, já te convido você a se inscrever Clicando no botãozinho aí, ó, inscrever-se e ativar a notificação E é claro, mano, deixa aquele like aí pra fortalecer, beleza? Bem, galerinha, já aqui com o celular, você vai entrar no seu grupo do WhatsApp aí Você vai entrar no seu WhatsApp, aqui eu tenho vários grupos aqui, né? Você vai no grupo que você quer visualizar as mensagens, ver quem visualizou ou não, beleza? Então, você vai entrar aqui no meu grupo de compra e venda aqui, ó Tem várias coisas, mano, olha só o mesmo de computador pra venda Então, tem várias coisas aqui Eu quero saber uma mensagem que eu mandei aqui Vamos supor que eu vou mandar aqui, ó, um bom dia, tá? Aqui é um bom dia pra galera aqui do grupo Beleza, mandei a mensagem, eu quero ver quantas pessoas visualizaram Se já visualizaram ou não, beleza? Como que eu vou fazer isso agora? Eu vou fazer o seguinte, cara Eu vou pressionar em cima da mensagem que eu enviei, tá? Vai aparecer aquelas informações ali em cima E eu vou clicar naquele izinho que tem lá em cima, tá? Clica aí no i, vai aparecer aqui, ó Lida por Essas aqui são as pessoas que já visualizaram a mensagem, tá? Que já viram, que já visualizaram e tal Que já sabem da minha mensagem Entregue para são as pessoas que têm o grupo do WhatsApp instalado, né? Que já chegou no celular delas Mas elas ainda não visualizaram, tá? Então tá aqui, ó Foi entregue para tantas pessoas No caso aqui não aparece a quantidade Mas já foi lida por Por essa quantidade aqui No caso quatro pessoas E ainda faltam 170 pessoas Para visualizar a mensagem Para ler a mensagem, né? Então dessa forma, cara Isso ajuda bastante Principalmente se você faz parte de grupos de WhatsApp aí De divulgação de canais de YouTube Ou de divulgação de guilda, né? Então isso ajuda bastante, cara Gostou do vídeo? Cara, é um videozinho curto Já deixa aquele like aí E se você ainda não está ganhando dinheiro com o Kawai, mano Já corre aí, ó O link tá no primeiro comentário fixado do meu Kawai Você clica, baixa o Kawai, tá? Indica alguns amigos Você pode ganhar até 12 reais Dentro do Kawai E paga certinho, galera, beleza? E uma indicação de canal, cara Tá a fim de curtir um canal muito top Que tem clipadinhas bacanas Que passa dicas do modo CS ranqueado Do Free Fire, né? E também que passa dicas de ranqueado e tudo mais, mano O canal do meu amigo Mano Reis Tá aqui do lado, beleza? Então vai lá no canal dele Se inscreve lá E que você... Mano, tu não vai se arrepender, cara É umas clipadinhas insanas lá, beleza? Então é isso, galera Agora sim vou ficando por aqui, ó Aqui do lado eu tenho os dois últimos vídeos que eu gravei Se inscreve aí E ativa a notificação pra fortalecer Valeu? Fui! E ativa a notificação pra fortalecer